Show de Truman. Show de Truman? Já, 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 é bom. Não sei se me indicaram, eu assisti esse filme. Ah, é verdade, foi. Nossa, que filmaço. Então, é tipo o que a gente tá vivendo, velho. Uma câmera filmando a gente e nossos pensamentos, inclusive o que a gente tá tendo agora. E começou, vocês não vão falar? Começou! Tem que falar os times, né? Tem, e as escalações. Ah, Vitality vem de Ziu, Mizuta, Shox, RPK e Nivara. Ê! O favorito do Nidia é o Nivara, viu? E o Evil Genius vem com Stanislau, Tarik, Serk, Brezi e Etan. Aí, ó, ê! Esse é o time do Zelão, né? É, Zelão, é Brasil, é Brasil, velho. Vocês estão torcendo pra quem? Pra EG. Feliz, eu também. Toma. É doido isso, né? Pensar aqui nessas teorias, né? Será que, tipo, é tipo um Big Brother, só que grandão, né? Mas, mesmo isso, for a realidade, eu tô feliz, então eu não tô muito preocupado. É, eu também, velho, eu também, velho. É, se tiverem me olhando, tô nem aí não, tipo... Mano, já pensou? Já pensou? Se tudo que você faz em todos os momentos é observado por alguém? Vocês já pararam pra pensar nisso? Mas não é por Deus já? Por Deus? Se ele existir? Não é? Vai ser por Deus, né? Eu não sei se ele observa. É, então, velho. Até quando eu tô cagando... É, não é? Desconfortável pra pessoa. É desconfortável, né, velho? É desconfortável, né? Depende se for em live, não. Ué, não é desconfortável você pensar que tem sempre alguém com você te acompanhando? Depende da distância, né? De que distância? Por exemplo, o banheiro é o cheiro que é o ruim, né? Depende, velho. É complicado, velho. Você tá comendo, né, Gal? Não, eu não tô, já terminei. Eu almocei lá de boa. Tava escutando vocês. Mas eu não ouvi direito o que vocês estavam falando, não. Nossa. É. Não tem vez que você fica só ouvindo, mas não escuta? É. É bom, não é? É bom, não é? Você gosta de ASMR, Gal? Eu não gosto. Cara, sim. Eu nunca... Eu não tenho o costume, velho. Não tenho o costume. De Asmir, né? Asmir, você fala. Eu não tenho... Pra ser bem sincero, assim, eu não... Não consome esse produto, né? Eu acho que é coisa de gente jovem, velho. Já é um negócio que pra velho fica estranho, tá ligado? Aquelas coisas... Parece que tá caducando, né? Pra você, assim, você acha que tá ouvindo vozes do além. É. Tipo, é uma pira que... Porque tem coisa pra ele. Não tem música que você escuta... Mano, sabe qual é a bad, velho? Eu comecei... Eu comecei... Tipo assim, vocês já... Anos 80. Vocês estão ligados no rolê dos anos 80? Não. Então, velho. Os anos 80 foi uma época mais, assim... Porra, velho. Uma época estranha, velho. Só que aí eu percebi outro dia no carro, velho. Que eu não fui muito... Nunca fui de escutar muito música dos anos 80. Mas aí eu tava escutando e aí as pessoas que estavam no carro... Sabe quando você sente que só você tá curtindo? Aham, sei. E o pior, lindinho... Sabe qual é o pior? Que o rolê do velho... Você sabe que você tá velho sabe quando? Quando você não se importa, velho. Eu tava cagando se as pessoas estavam gostando ou não, tá ligado? O velho, ele não se importa. Se importar é coisa de jovem, velho. O jovem se importa, velho. O jovem, ele se importa muito. O velho, ele quer que se foda, velho. Tá ligado? Tá bem aí, velho. Não tá, velho. É por isso que o meu vô... O meu vô só tava um catarrão na mão e tava na calca, né? Ele fazia isso. Sim, sim. Ele fazia esse pingal. Eu ainda não cheguei. E jogava na própria coxa. Olha, eu juro, Gal. Não tô zoando. Eu ainda não cheguei nessa. Você vai... Eu acho que são fases, né, velho? O jovem, ele se importa muito, velho. Eu já não tenho importado tanto, não, velho. Ainda não mando essa do catarro, mas, tipo... Ah, da música, eu já... Já não me importo muito, não, velho. O meu tio... O meu tio Luiz, o Gal. Velhão. Ele... Ele trabalhava com pintor, né? Ele fazia pintura. Meu pai fez também o tempo. Ele... Por exemplo, tipo, ele começava 8 horas da manhã e 5 horas da tarde ele ia embora, certo? Primo, dava 5 horas da tarde, o cara todo pintado de branco. Tá. Rosto, as mãos. 5 horas da tarde. Ah, mas é trabalhador, velho. Pegava a bolsinha e ia do jeito que tava. Sim. Pegava treino, pegava tudo. Os caras com medo de encostar nele pra não manchar a roupa. Sim. Mas esse rolê é do trabalhador, velho. Trabalhador, trabalhador. Mano, uma das cenas mais embaçadas. Mais bonitosa. Ia mudar de roupa, né? Ia passar um creme. Você já assistiu em Busca da Felicidade? Já. Do Will Smith, né? É, aquela cena que ele vai lá e ele tá sujo de tinta, velho. Não é? Tensa aquela cena, velho. É, aquela cena caiu uma lágrima, viu, velho? Cai, cai. Cai, velho. Bom também. Não é? Porra. Tá vendo? Olha, os caras não é em busca, é a procura. Foda-se, velho. Você se importa com o 9 da lágrima. E aí, cara? Tô me mexendo, cara. Cara, vou te falar, não é a procura nem em busca. O bagulho é inglês, cara. Algum animal daqui que botou o nome pra Globo, velho. Não é? Porra, tá de brincadeira com a minha cara, velho. O cara tá, não é? O cara tá se preocupado com a palavra que deram, velho. Tá vendo? É brincadeira o negócio desse, viu, lindinho. Aí o filme, ao invés de falar do filme, da cena que você tá falando, o cara vai encasquetar com o nome do título. Com a palavra que você tá usando, velho. E aí, depois vai assistir Big Brother e falar que o bicho que tá lá dentro é lacrero, velho. É, que é lacraco o título do filme. O título do filme, velho. O título do filme, que não é nem em português, o título é em inglês, velho. E algum animal que veio e deu o nome que quis, velho. Não é? E às vezes o título é outra coisa, né? É. Não tem nada a ver. O brasileiro, ele gosta. Ele não sabe. E ele não gosta de título pequeno, não, velho. Não gosta. Você já tá ligado disso, né? Por exemplo, o filme em inglês se chama Rush. Sabe o que é Rush? É ruxar, né? Ruxar, é correr, pra frente. Eu não sei. Mas aqui, sabe como é que eles traduzem? Como? Corrida, a hora da vingança. Tá ligado? Não pode ser só Rush. Eles têm que meter o pressuposto, tá ligado? Aí, se você procurar o filme em inglês, se você saber a língua, você não vai achar nunca. Nunca. Você vai procurar o pressuposto também. Exatamente. Você nunca vai achar. Ele não gosta só... Você nunca vai achar um título em português que é só uma palavra, tá ligado? Nossa. Ele quer falar do que é o filme, velho. Tipo, Procurando o Nemo, né? E como é que é em inglês, o Procurando o Nemo? Você nem sabe, Linha. É, eu achei que o Gato sabia. Eu também não sei, não, velho. Tá. É Nemo. É Nemo. Verdade. É só Nemo. É só Nemo aí. Boa, Linha. Nunca criticado, hein? Olha lá. Em inglês, é Nemo. Aqui tem que ser Procurando o Nemo. Porque senão, o brasileiro não entende que os caras estão procurando, né? Não entende. A piada, ela precisa ser contada no spoiler já. Já, já. Você nem sabe quem é a porra do Nemo e você já sabe que o bicho se perdeu, velho. Se perdeu. Se não... Olha lá. Metade do filme, você perde. Já, velho. É brincadeira, velho. É foda, velho. É Find Nemo? Ah. Caralho, Linha, você deu o exemplo de um bagulho que os caras traduziram. Literal o negócio, velho. 4x0. E o brasileiro, ele faz um negócio muito legal também. O quê? Que é típico do brasileiro. Por exemplo, tem a Procura da Felicidade, você falou, né? É. Vamos supor que tem a Procura da Felicidade 2. Eles não põem a Procura da Felicidade 2. Eles põem a Procura da Felicidade mais ainda. Ah, sim, sim, sim. Mais ainda. Mais ainda. Que é uma burrice, né? Era só pôr 2. É. Ele vai tentando fazer mais ainda pra falar que vai ser mais legal, talvez. Mais ainda. Ah, a pergunta é caçada. É. E você sabe que tem um cara que o trabalho dele é botar esses nomes. E se ele fizer simples, ele não vai ser valorizado, né? Então, é porque tem que vender no mercado, né? É uma parada assim, não é? Por causa disso? De tentar vender? Ah, é, né? Será que tem umas palavras que... Eu... Ó, por exemplo, eu já tô numa pegada que às vezes eu vou assistir alguma coisa, tá ligado? Você vai assistir, você quer assistir um filme. Só que eu não tenho. Tipo, às vezes eu tô cansado, eu não quero ficar assistindo filme. Sabe o que você faz? Você fica procurando o filme. Você abre lá o Netflix, você abre o Amazon Prime, e aí você fica lá uns 15 minutos, 20 minutos procurando o filme. O sono bate? O sono bate e você dorme, velho. Nossa! Isso é muito bom. É, é uma boa mesmo. Isso é muito bom. Na procura ali, é a mesma coisa que é um substituto de contar o carneirinho, talvez, né? É, você fica ali olhando, aí você chega à conclusão que não tem nada, mas aí você já tá com sono e você dormiu, entendeu? E valeu a pena, então vale a pena assinar. Vale, porque quanto mais filme tem pra você decidir, mais tempo você vai gastar procurando, e aí mais sono vai te dar também. Nossa, prof. Eu acho que tem filme lá que nem existe, tá ligado? Tem uns filmes que eu acho que os caras põem lá e eles têm certeza que ninguém vai clicar pra assistir. Aí eles só... Sabe aqueles negócios de exercício que você coloca receita de bolo no meio? Sei. Eu acho que às vezes o Netflix deve ter uns filmes que eles colocam a capa, o negócio, o trailer, e tipo assim, o filme, se você assistir mais de 15 minutos, você vai ver que no meio do negócio eles botam outra coisa, tá ligado? Nossa. É tipo o título de filme, de site de fazer amor. Como assim, site de fazer amor? Tipo, às vezes, o... tá falando que é uma coisa, tipo, loirinha, quando você entra uma morena. Ô, oliminha, você percebeu que o Lindinho tá se drogando de novo, né, velho? Você percebeu, né? Não, pô. Isso aí não tem nada... Cara, Lindinho, pô... Não, é porque direto mandavam um donate pra mim assinar. Ó, eu vi que a sua super referência é... Ah, não. Não sei o quê. Não posso nem falar aqui. Você tem quantos anos, Lindinho? 19. Tá. Aí eu comecei a... Eu falei, bom, eu vou ver que site que é esse. Entrei lá pra ver. É só a vez de jogar. Só que, tipo, não cheguei a assinar. Mas isso acontece. Isso acontece. O que que acontece? De você pesquisar uma coisa e ver outra. Lindinho, eu acho que antes dos 30, eu estaria sendo um lunático, né? Mas eu acho que antes dos 25, você vai morrer ou de overdose ou de doença venérea ou vão roubar seus órgãos, velho. Velho. Ou os três, né? Dá pra morrer dos três junto, velho. Não tem como. Como não tem como? Você tá no caminho, Lindinho. Tô nada, tô nada. Tô nada. O Liminha é do bem, velho. Por que o Liminha não? Por que o Liminha não? O Liminha é um cara do bem, velho. O Liminha, ele... Do bem o quê? Ele é do bem. O Liminha dá pra perceber que ele é do bem, velho. Não que você seja do mal, viu? Você é a vítima disso daí, velho. Gal, o Liminha, ele se relacionou por menos que eu, eu acho. Sim. A hora que a pandemia passar, ele vai sair fazendo um monte de merda com essa fama dele. Não vai, velho. Não vai, velho. O Liminha, velho. O Liminha, ele é um cara correto, velho. O Liminha tá na faculdade, Lindinho. Cara, você tá na faculdade? Não. Quantos anos o Liminha tem? Dezoito. Dezoito? Então, com dezoito anos, velho. Eu também, mano, entendeu? Você tava usando o crack, né? Tá, mano. Eu não tava nem perto da faculdade, velho. É, mas, tipo, faculdade, às vezes, tem umas coisas que acontecem que... Mas você não é desse rolê, do Liminha. O Liminha não é desse rolê, velho. Faculdade arrasta logo. Mano, o Liminha não é desse rolê do arrasto, viu, lindinho. O Liminha, ele é um rapaz correto, velho. Liminha, você já tomou um enquadro? De policial? Sim, sim. Nossa, deixa eu... Só pra entrar no estádio, que ele fica apertando tudo você, né? Tá. Mas o... É. Mas, assim, algum policial, algum dia ele já olhou pra você e falou, mano, esse cara é humilhante. Não, mas... É. Mas é que eu tenho bastante... Bastante apreço pela sociedade. Sim. Sim. Eu não quero que ninguém bote a maconha no meu bolso, né? Então não anda com lindinho. Essa é a primeira dica, velho. Essa é a primeira dica. Eu já fui revistado, uma vez eu tava passando na frente da escola, não tinha nada a ver. Eu tava na hora errada. Tá vendo? Você já foi enquadrado. Já. Tá vendo? Mas não tinha nada a ver, nada a ver com a situação. Cara, então, mas, mano... Eu tô falando, lindinho. Você tá... Você tá fadado. Eu não sei o que lindinho, porque... É. Diga-me quem tu és, diga-me quem tu andas e... A sorte do lindinho é que a gente tá na pandemia, senão o lindinho já ia estar indo em hate. Cara, eu não saio de casa, Gal. Eu não saio de casa, Gal. Você tem cara que vai se envolver com as companhias erradas, lindinho. Ó, só... Você tem cara, velho. Só se eu chamar pra vir aqui em casa, porque eu não saio, Gal. Tô te falando sério, você sabe. Tá. O FNX me chamou pra ir pro Vila Mix. Tá. Eu nunca aceitei, nem vou. Mas é que você tem medo de pegar o coronavírus, não tem? Não, eu não saio mesmo. Não saio mesmo. Eu sou muito de casa mesmo. Mas você saiu mais que eu já nesses meses, eu acho. Teve uma vez que minha mãe ficou até preocupada. Com o quê? Que eu não saio do quarto. Não, Liminha, não saio não. Eu sou bem caseirão. Você não vai na padaria? Ah, mas... Na padaria eu... É, do lado, né? Mas já é uma... Saída em um percurso de risco. É. Já é, já é. É duro, velho. É duro. É duro, é duro. Mas você, Gal, você quando começou a fazer as lives... Tá. Você começou... Você tinha uma namorada lá e tal. Tá. Mas você não fez merda? Você pensou em fazer merda, pelo menos? Abre o coração, Gal. Como assim, pensou em fazer merda? Por exemplo... Ó, você tá falando... O Liminha é um cara correto. Beleza, concordo. Até que... Concorda comigo? Até que... Imagina ele entrar na faculdade, aí todo mundo lá... Caramba, é o Liminha God, é o Liminha God. Mano. As menininhas todas... Ai, Liminha... Nem olhava pra cara dele. Agora... Aí, você não acha que ele... Ele é correto até que... Aí eu quero saber você, Gal. Eu não acho que o Liminha é correto até aqui, velho. Não, mas... Não, eu já fiz muita merda, Lindinho. Não, não. Não precisa nem antes de fazer live. Não, não. Beleza, beleza. Depois que eu comecei a fazer live, eu sou um santo, velho. É, não sei. Aí, por exemplo... Porque dá pra você comprar a da mais pura, não dava? Depois de fazer live. Olha lá, já quer saber. Olha lá. Tá vendo a curiosidade dele, Liminha? Não, não, não. Você tá vendo? Você tá vendo, Liminha? Você tá vendo? Você tá vendo? Eu tenho um ponto. Eu tenho um ponto, cara. Você pode jogar pra mim. Eu até não vou jogar pra você. Olha a sua... É... Olha a sua curiosidade. O Gal, porque eu acho que o Gal andava na rua bem... É... Olha lá. Liminha. É hippie. É hippie. É hippie. Não é nem maconha mais, Liminha. A maconha foi a porta de entrada do Lindinho. Ele já tá em outra, Liminha. Você... O Liminha é muito puro, velho. O Gal tá falando do Liminha andar pelo correto. Por isso que eu tô usando esses exemplos. Tá. Andar pelo correto. Tá. Certo? Tá. Então, você já falou que você já fez merda. Muita. Beleza. Nossa, Liminha. Ganhou. É... Mas você acha que o Liminha não pode fazer o errado também? 50%. Então, 50%. Pra mim também. Só que pra mim, você já mete 90%. Não, velho. É. O Liminha, ele me inspira confiança, velho. E eu não inspiro. Cara... Não. 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 Ah, então beleza. Então... Cara, você deixaria a sua irmã com o Liminha? Não. Não? Lógico que não. Você tá louco? Sério? Não deixaria com ninguém, não. Não? Caramba. Caramba, hein, Lindinho. Cara, não, não. O Liminha tá mó tarado, pô. Ele tá? Mano, eu não consigo associar o Liminha a nenhum tipo de... Você tá de brincadeira. Não consigo, não consigo. Você tá de brincadeira. Caramba, eu tava imaginando a família da pessoa e o... Como assim a família? Eu tava, né? Eu tava só falando que família bonita e o Lindinho, ele leva pro lado que ele pensa. É, é. A maldade tá na cabeça de quem pensa. Tá na cabeça. A maldade tá na cabeça do Lindinho. Exatamente. Mano, eu não consigo associar o Liminha. Se bem que eu vou falar pra vocês, velho. Eu também não conseguia associar o Bit a essas coisas. E sabe o que aconteceu? Tá aí, ó. O pai de família meteu o boneco aí. Meteu o boneco. Ó, então. Lembrando que o boneco é o filho na barriga, né? É, então. Ah. Então, eu nunca... Eu jamais imaginava que ele ia fazer... Tá ligado? Que ele ia fazer alguma coisa. E aí, de repente, ele foi o que apareceu com o filho primeiro que todo mundo. Às vezes nem ficava com ninguém. É. Não ficava com uma mulher, então. É, o Fênix Thaís não é pai e o Bit é pai. Isso, pra mim, era um negócio que eu não imaginava. É, mas... Aí, beleza, mas... Você tá falando de filho, mas e se for falar, às vezes, de DST? Aí, vai mudar as coisas. Ah, não. O Bit deve ser um cara de DST free. O Fênix eu já não sei, velho. Então, aí... Tem que ver do que você tá falando. É. Dois BBB, dois não sei o quê, dois não sei o quê. Cara, eu não sei, velho. Vitality pegando fogo, hein, senhores. Estão assistindo? Pegando fogo. Vitality tá virando o jogo. Tô assistindo. Eu confesso que tô de olho aqui, mas não tô tão de olho, velho. Mas vocês são muito jovens, velho. Muito jovens. Ah, né? Porque a gente... Ó, eu vou... O Gal tem de... De... Não sei. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Ó, posso falar a maior merda que eu fiz até agora, Gal? Depois de fazer live? Posso falar? Pode. Ó, foi pintar esse cabelo. O valor que eu gastei nele. Uma coisa que eu jamais faria. Você pagou pra pintarem isso mesmo? Não, paguei. Não, isso nada, pô. Tá da hora. Como assim? Paguei 400 reais. Cara, você tá de brincadeira. É, então. Mas eu não vou mais fazer. Mas você foi no Jaysa? Não, fui nesse salão perto da tua casa aí. Pau. Seu boyzinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu agora só vou manter. Aqui na vila mesmo. Tá. Aqui na vila mesmo. Porque do lado da ponte pra lá, o mundo é muito perigoso. Mano, você tá falando aí. Eu vou no salão. Eu vou no salão lá na... No salão não, né? Eu vou na barbearia quando eu vou cortar. Lá no shopping, velho. Beleza, Gal. Mas... Os caras cobram... E o restaurante? Que restaurante? Não, você tá falando uma coisa que você gasta barato. Mas e uma... Tá, então. Entendeu? E às vezes outra coisa não. Tá. Então. Ué. Ainda mais você que gosta de comer pra caramba. Mas aí é que tá, velho. Você... Você vai comer bem, você gasta um valor beleza. Não, tá certo. Você pagar pelo que fizeram com o seu cabelo é... É foda, velho. Ah, mas aí você já tá de... Eu não tô de sacanagem, velho. Eu não tô, velho. É porque, tipo, a tua visão de... Você é mais velho. A tua visão, às vezes, não... Eu acho. A galera da minha idade, eu acho a chave, primo. É chave. A minha teoria é a seguinte. Você pode dizer onde você cortou? Posso. Pode? É, é centro comercial. Caralho, você foi cortar lá no centro comercial? Aham. Eu nunca cortei lá. Tem lugar bom lá? Tem, pô. Nossa, é bom que eu já evito, velho. Na frente do Alpa Shopping. Nossa, eu já evito, velho. Ainda bem que eu nunca fui lá cortar cabelo. Eu já evito, velho. Ah, eu pinto uma cor diferente, pô. Nossa, velho. Não, é sério, pô. É da hora. É muito desproporcional esse preço, né? Muito, muito. Linhinha, tem uma barbearia no shopping. Nossa. Que custa, eu acho que custa setentinha, que já é caro. Já é. Já é. Mas eles te oferecem long neck e sabe o que eles te oferecem à vontade? Todinho, velho. Tem uma geladeira todinho ou long neck à vontade. Ou seja, você vai lá, tomou sete e já saiu de graça, velho. Tomar oito todinho já deu. Já pagou, já pagou. Caraca. Então, tá ruim. Eu pintei o cabelo, galera. Eu pintei o cabelo. Essa tinta... Tá ruim, tá ruim, velho. Eu tive que passar água oxigenada. Essa água oxigenada que passaram não ardeu o meu couro cabeludo. A tinta, ela é biodegradável, esse negócio de fresco. Fake-aram ele até o final, Linhinha. Olha o que os caras... Minha mãe pinta o cabelo da minha avó e a tinta nem cobra. A minha mãe pinta também. Só que eu fiquei três semanas com bolha no couro. Caralho, velho. Nossa, velho. Escamaram o Lintinho. Isso aí, Lintinho. Esse é o lance. Mas eu não vou fazer mais, não vou fazer mais. E a outra merda que eu vou fazer, que eu tô pra fazer, é que eu vou visitar a Tami Ferrara na casa dela lá. Mas a gente... Eu já tô levando um, não é tranquilo. Ela é pessoa de família. O pai dela vai tá lá, vai tá todo mundo lá, pô, irmão. Você sabe que quando você é mais famoso e tem mais dinheiro, ou as pessoas vão fazer a boa ou elas vão te escamar, velho. E no caso do seu cabelo, eles não fizeram a boa, Lintinho. Ah, tipo... É, corre o risco do salão virar e falar, não, ó. Porra, aposta aí que você veio aqui ou não. Isso aqui é cortesia da casa, velho. Não, mas é que vocês estão trolando, pô. Não tô, não, velho. Não, é sério. Ó, ela pintou, tá macio, tá sedoso, certo, primo? O couro cabeludo não teve nenhuma lesão. É outra pegada. Clicatiza, lesiona o cabelo. Lesiona a água oxigenada, chama. Ela precisa descolorir o meu cabelo. É petrinho, petrinho. Igual aquela bola 8 ali. Ah. Aí tem que descolorir. É, não é simples não, pô. Aí eu gastei 300. Aí a mulher veio com o creme e falou... Nossa, mano. É, a mulher veio com o creme e falou assim, é... Nossa. Se custar 97 reais esse creme, ele vai hidratar todo dia e tal. Isso aí foi escamado, Lindinho. Isso aí foi escamado. Isso aí eu consegui. Foi escamado, velho. Mas você merece ser escamado, Lindinho. É da hora assim, sério. É da hora, velho. Então, é... É um escamado, mas eu fiquei mais bonito, entendeu? Então. A galera curtiu aqui no chat. Então. A galera curtiu. Apesar de estar falando escamado aqui agora. Ah, então. Você merece, Lindinho. Pô, mas foi a... Foi, eu acho que, o gasto mais, assim, maluco que eu fiz até agora. Aí, aí. Nossa, tá muito suave, velho. É. Agora, agora, uma loucura que eu fiz, que aconteceu, foi sem querer. Por exemplo, eu tenho doado... A gente doa bastante, né, Gal? Aprendi com você, até te agradeço. Agora, preciso comprovar renda, né? É. E eu... Mano, você vai ver, quando... Cara, você não tá doando nada. Você vai ver quando você tiver que te doar aí, quando você perceber, que você vai ter que doar pro leão, velho. Aí você vai... É, assim. Aí você vai descobrir o que que é... O que que é uma coisa boa, velho. Tá ligado? Porque isso também faz parte da vida e é sucesso, velho. Como assim, pro leão? Não entendi. Então, uma hora você vai entender. Doar pro leão? Não entendi mesmo, não. Então. Mas fala aí. É, hein. Erro. Você já tá com o contador? Não. Nossa, velho. Nossa, lindinha. É sério mesmo? Tá ligado que tem Polícia Federal que assiste as lives, né? Nossa. Eu sei que, por exemplo, entrava mil reais na conta e começa a entrar mais, eles vão averiguar. Vão, vão. Vão dar uma averiguada, é. E você, você já tá ligado que eles vão achar que é fruto de droga, né? Que você é traficante. Não, não, não. Como não? Como não? Não. Ele suspeita porque não sabe de onde que vem o dinheiro, eu entendo. Mas aí é só abrir minha live e ver que eu tô trabalhando duro, todo dia, 14 horas por dia. E o streamer trabalha? Então, agora pra me zoar, você vai zoar a tua própria classe. Não, mas eu sou desempregado, cara. Não, eu falo que não é trabalho? Não. Pra mim é trabalho. Ah, é? Pra mim é amor. O Lindinho tava falando que isso aqui é um trabalho. Sério? É. Que isso, Lindinho. Já, o Lindinho se perdeu, Liminha. Se perdeu, velho. Se perdeu totalmente, velho. Complicado. Não é? Não é? Não é trabalho, não? Não, velho. Tá assinada a sua carteira? A minha não tá. Mas eu vou te refutar agora, posso? Tá, pode. Fica à vontade. Se você passa na frente de um terreno baldio. Tá. Tem uma pessoa lá carpinando. Tá. Ela tá trabalhando? Não sei. Pergunta pra ela. Como vai se ferrar? Como assim vai se ferrar? Porra, esse porra, cara. Eu não sei. Você vai dizer que vai ter no ar condicionadinho aí. Você trabalha mais que o tiozinho que tá lá carpinando? Eu não sei. Você vai dizer que você trabalha mais, então, que o cara. Então... Eu tô falando que eu não trabalho, cara. Você que tá falando que trabalha. Você se refutou. Você tá falando que... Responde. O senhorzinho que tá ali automático, que chama, que não tem carteira. Esqueci o nome. Automático. É, autônomo. 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 Ele tá ali carpinando. Ele tá trabalhando sim ou não? Ele tá se fudendo, velho. Ele não tá trabalhando, não. Ele tá se fudendo, velho. Não é? Como assim, cara? Eu já vi um vídeo que o cara tava carpinando só pra pegar a lama e tacar na cara do outro. Então... Não, não. O cara que recebeu pra tirar aquela graminha. Ele tá trabalhando sim ou não? Mano, mas aí eu... Só preciso falar de não. Cara, mas lindinho, você quer que eu responda por uma coisa que não é minha? A pessoa que tem que te falar se aquilo é trabalho ou não, velho. Então eu vou responder por uma coisa que é minha. Eu tô trabalhando. Então... E você não vai poder responder. Exatamente, porque você... Então tá, eu tô trabalhando. Você vê a stream como trabalho. Eu vejo como amor. Eu vejo como amor também. Não, você falou que tá trabalhando, você acabou de falar. Trabalho e amor. Então, às vezes o cara tá carpindo o lote e o lote ele curte carpir o lote. Eu não sei, velho. Às vezes o hobby do cara é carpir um lote, ué. É melhor que ir na academia. De graça e o cara malha. E os caras são fortes mesmo, hein? Então. Ué. E se o terreno é do cara? É. Mas às vezes não é. Pra mim é trabalho e é amor. Por isso que você tem que perguntar pra pessoa. Tem gente que encara a stream como trabalho, certo? Só que às vezes eu passo raiva, né? Eu passo um pouco. É. É amor também. Então. O ruim é quando falam que vão te comer. Só isso. O quê? O quê? Do nada, Limea? O quê? O quê que falam isso? O quê, cara? Do nada, Limea? Ah, mas aí é na zoeira, pô. Nas mensagens só ficam falando que vai comer, comer todo mundo. Aí é duro. Caralho, velho. É. E resto é de boa. Por isso que eu tô pensando se eu ponho minha irmã pra streamar. Não é. É duro, velho. É muito duro pra mulher se ensinar essa parada. Aí perguntam. Ah, por que que as mulheres não vi isso, naquilo? Por causa de você, seu bizonho. Por causa de vocês. Ô, Gal. Oi. Não é legal se a galera entra no chat e tem um monte de menina aqui? O meu chat espanta a menina, Gal. Espanta. Não, então, velho. Então. É inacreditável, velho. É inacreditável. Eu não sei se é... O que que eles gostam, não? Eu ajudo meninas como streamer, né? É, tá. E nunca pedi nada em troca até agora. Posso fazer uma denúncia gravíssima, Lindinho? Pode, pode. Uma denúncia gravíssima. 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 Não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas é uma denúncia que me incomodou gravíssima. Certo. Pra você ver o quão nóia você virou, Lindinho. Tá. A Leti, ela convidou uma amiga dela pra vir aqui em casa, tal, não sei o que. Ah, ela tinha falado. Falou, né? Aí, essa amiga dela, é amiga dela já acho que há 10, 15 anos, sei lá, muito tempo. Aí, sabe o que ela falou? Quando que eu tava lá almoçando, ela olhou a live, você tava na live com o Liminha, sabe o que ela falou? Ah. Nossa, esse que tá fazendo live ali é o Lindinho? Aí eu falei, é, tal, ele tá transmitindo. Nossa, ele já deu em cima de mim. Cara, a primeira pessoa que vem aqui em casa, eu não tô mentindo, eu não tô mentindo, a pessoa namora. Você vai fazer isso mesmo. Ué? Lindinho, ela falou, ela falou que o namorado dela, o namorado dela mandou uma foto pra você no Natal da família deles, pra você analisar, sei lá, que diabo era. E você olhou e falou assim, nossa, e essa daí tá solteira? Se tiver solteira, apresenta pro primo, pra você ver. Você, Lindinho, não tem, você é um caso perdido, Lindinho. Não, não, não. Vem uma pessoa, vem uma pessoa na minha casa, ela olha pra você e fala, esse cara já deu em cima de mim, que vergonha, Lindinho. Cal, essa menina, ela ia no shopping quando eu fui com a Letty, ela ia junto. Aí eu perguntei, ela namora? A Letty falou, namora. Eu parei de falar. Olha aí, que vergonha, Lindinho. Eu não fiquei dando em cima dela, eu parei de falar na hora. Que vergonha, Lindinho. Olha lá. Essa história que você, é, é, você tá contando, é verdade? É, mas tem umas mentiras aí no meio. Olha aí, tá vendo? Foi o que me passaram pra você ver, Lindinho. Isso daí é um caso grave, velho. Não é, Lindinho. Não, e eu levo o ban na live dele só por dar uma elogiada, só. E ele dando em cima. É brincadeira, não sei. Não é brincadeira. A história tá... Cara, antes eu quisesse que fosse, velho. Antes eu quisesse, mano. É muito. Eu só queria, eu só queria namorar alguém, Gal, e ficar próximo aí de vocês, entendeu? Mas quando eu fiquei sabendo que tinha, aí eu falei, ah, então deixa, então deixa. Aí o que a Letty fez? Levou o vareto. Olha, porque ele tá solteiro, eu acho. Não, não. Ué. Beleza. Tá bom, ué. Ué. Lindinho, lindinho, viu, velho? É complicado, velho. É complicado. Acabou o primeiro tempo, ninguém vai dar o placar? Acabei nem de ver. Olha aí, velho. É nove? Ué. Ué, ele, minha. Como é que vocês vão transmitir isso daqui no futuro? Porque eu não vou ficar transmitindo isso aqui pra sempre, não, velho. Não, né? Não, eu tô botando seis pra treinar aí, velho. Nossa. Você tinha que ter avisado antes. Não, mas aí, então. O lindinho, ele me leva pro mau caminho, galera. Tinha que eu me levando pra jogar sinuca no meio da... Tá vendo? Não, eu só tô fazendo como eu aprendi. O quê? É... Narrar o jogo sem precisar falar muito do jogo, né? Ah. Falar de coisas aleatórias. Tá. E quem sabe falar o que aconteceu no jogo no final. Tá. Agora o Tarik tá bonito, né? Tá. Ele tá mais bonito. Ele deu uma encorpadinha, velho. Deu, deu. Tô vendo ali. Deu, 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 né? Olha em mim esse efeito que eu vou dar, ó. Pera aí. Ah, não deu. O homem fica mais bonito, um pouco cheinho, né? Eu tava querendo pegar um shape, entendeu, primo? Mano, esse negócio de pegar shape não é sério mesmo, gente. Não, mas assim, não, nada, 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 nada FNX, nada igual o Fer. É só fazer uma ginástica, ter uma vida mais, é... Entendeu? Entendi. Mas, lindinho, você pesquisou exercícios pra homem, né? Olha lá, aquele dia que você tava vendo. Aham. Exercícios pra homem. O que eu faço matinalmente, lindinho, é só exercício cardiovascular mesmo, pra bater o coração. Eu não tô ligando pro meu músculo, eu tô ligando pro meu coração, entendeu? Presente. Mas o músculo já bombeu o coração também. Por isso que oriental vive até 200 anos aí, tá vendo, Liminha? Um cara correto, velho. Você fica aí, daqui a pouco, sabe o que você vai tá fazendo? Se drogando com coisas de academia, velho. Cara, ah, tá. É, você vai tá tomando os venenos lá, você vai tá lá, velho. É, supletivo e os caralho, velho. Cara, mas dependendo de qual for, vem da gema do ovo. Mano, lindinho. Começa assim, lindinho. Lindinho. É, depois vem o ovo, depois vem o pinto inteiro, lindinho. Sai fora. Começa assim, cara, ué. Começa na gema o papo, velho. Quando você vê, você tá lá, velho. Quando você vê, você tá lá, velho. Eu vou... Mas eu penso em usar só coisa bem natural, entendeu? Tá. Eita. Ué. Ah, eu não sou listrado, não. Tô viajando. Então, eu penso em usar coisa natural, fazer uma ginástica, entendeu? E só pegar um ombrinho, assim, ficar mais... Lindinho, você não é muito alto, velho. O cara baixinho e forte não é legal, tá ligado? É, fica parecendo um chaveiro. É, causa boa impressão. Eu acho que o cara fica mais baixo ainda, tá ligado? É, parece que ele perde, é verdade, eu concordo. Eu concordo. Mas é por isso que eu não quero ficar muito forte. Eu só quero pegar um... Sair da condição de... Rakítico, Rakítico. Você não é rakítico. Você tem 1,70m, correto? 1,70m. Quantos quilos você tá? Acho que 60. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Pra 1,70m, tá bom. Tem que fazer aquele cálculo do CDH1 lá, como é que é? Do IDH. IDH. É. Não tá a mais, não, velho. Você não tá rakítico, não, velho. Não, rakítico, não. Mas tô bem magro, tô bem magro. Mas isso aí é as drogas, né, lindinho? Nada, nada. Uma coisa não tem a ver com a outra, velho. Eu tive anemia, aí a minha alimentação foi sempre prejudicada. Tá. Aí se eu melhorar a alimentação com uma academia, vai ficar legal. Vai ficar bom. Eu queria ter o sorriso. Eu tinha que fazer natação também. Natação é bom. Natação é bom porque dá uma largada. Você já viu? Natação. É, dá um... Tá ligado? Eu já fazia natação. Aí. Dá um... Na envergatura, velho. Sim, aumenta o pulmão. É. Dá um stand around aí, velho. Eu acho que... Você queria ter o sorriso ou não? O sorriso do Nivera, mano. Toda vez que mostra o Nivera, ele tá sorrindo. Um sorriso bonito, velho. É bonito o sorriso, né? Os caras vão achar... Tá ligado? Mas dá uma olhada o Nivera. Aí, ó. Ele dá um... Esse aí? É. Ele dá um... É que agora ele não tá sorrindo. Nossa. Não, não. Como assim? Cara... É só o pó. É bonito do Tariq. É bonito. Mano, ele dá um sorriso gostoso, velho. É um sorriso verdadeiro, velho. Ele dá... Fica olhando, velho. Tem vários momentos que você olha pra ele. Ele tá dando um sorriso real, tá ligado, velho? Às vezes o cara não dá um sorriso bacana, velho. Real. Como fala o... O Michel, né? É. Saudades, né? O Michel... Você viu que o Michel também ganhou de personalidade, né? Vocês dois. Ele ganhou do Valorante, né? É. A tribo tá forte, né? Ah, teve da GC também? Teve. É da GC de Valorante. Nossa, que louco. É. Não, o Michel, sim, tem uma personalidade, né? Ué, você não tem? Não, eu tenho também, mas... O Michel é mais... É, né? Por causa da barba, eu acho. É, né? Ele tem a presença, eu acho que você quer dizer, né? A presença. Olha, minha, eu que quis. O Michel tá morando em São Paulo agora, a gente pode sair um dia. É, né? Ele... Ah, não pode falar mais ou menos os bairros, né? Ah, não sei. Ele era de Brasília, né? É. Nossa, você vazou isso? Não, de Brasília todo mundo já sabia, pô. Todo mundo o quê? O velho Vamp também é. Nossa, você... Nossa, velho! O Tomahawk também é. Caralho, velho, aí você tá arrastando, velho. Você esparrou todo mundo agora, velho. O Tomahawk é do Rio. É. E o The Darkness é de Osasco, parece. Ah, é? E ele não é o Silvão. Não? Não. Eles só moravam juntos. Sumiu o Silvão, né, velho? Eu tenho saudade das lives do Silvão, velho. Meu, eu assistia de chorar, meu. Era muito bom. Cara, é o último mapa, 10 Vitality, 8 EG. E eu já sei até o que vai acontecer. A EG joga bem no começo e no final ela entrega, velho. É, né? É, bolso, velho. Nossa. O Gal, você concorda com essas pausas técnicas que atrasa tudo e tem nos... Ah, eu acho que eu fico, às vezes, eu acho que deveria seguir, tá ligado? Porque a vida não tem esses negócios, né? Isso que eu tava falando, Gal. Não tem, não tem, então. Que vai a Fórmula 1, se o carro quebrar, não para a corrida pra ele correr. Não para, muito pelo contrário. O cara vai querer acelerar e ferrar mais ele ainda, né? Não, mas rola um pause em movimento na corrida, assim, lembra? Que não pode passar. Tem o safety car, né? Mas aí é que alguém vai morrer, Lintin. É, aí é, exatamente. Se pegar fogo, aí dá pra esperar um pouco no PC, né? Se pegar fogo, pause. Se alguém tiver um infarto, pause. Agora se quebrou o computador, incompetência deles. Exatamente, aí eu acho que justamente quebra muito o computador, porque os caras não se preparam e outro. Ele sabe que se quebrar, vai pausar. Aí a gente tem que ficar que nem um palhaço lá, esperando o jogo voltar. Como é que o nosso não quebra? Estamos aqui há horas. Você acredita que o meu quebrou esses dias, velho? O novo ainda? O HD pifou, velho. Mas aí trocou rapidão. O SSD, né? O SSD. O M5, né? M3, sei lá. M3. Caramba, mas você dá uns azar, não dá não? Ah, é isso aí, sabe o que que é? É você tentar fazer sozinho, né? Nada, isso aí é olho gordo, Lintin. Pior que existe. Não é? Não é? Isso existe. Existe. Com comida, principalmente. Nossa, você postou, sabe? Comida, o cara olha, comida cai. É a mesma coisa que o PC, Lintin. Você postou, você postou, PC novo, botou lá, mano. Vai queimar alguma coisa. Queimou o HD, que é simples, velho. Podia ter sido pior. Carro, carro. Postou carro novo, vai bater. Vai bater, vai bater. Esse postou, bateu. Será que a ouvida não tá querendo ensinar uma humildade? Por exemplo, não poste. É. Não enziba os teus bens. É porque não. Você é diferente porque, é, tipo, tem um público que te assiste. É, é porque eu faço com amor, né? E faz parte do bando também, o jeito que eles pintaram ali, eu vi. Mas não é uma parada assim, às vezes? Às vezes, é. O olho gordo não é a própria vida que tá te olhando? É. Às vezes é, né? Mas, sério, é o osso, velho. É triste, é triste. Você montar um PCzinho ali, de 40k e pifaco. Sim. Na verdade, ganhei, né? Ganhou, sim. Você já... Ganhei, Lintinho, eu juro pra você, velho. Não, eu tô falando sério. Ganhou. Eu falei sim, Lintinho, normal. O Lintinho, a vida é dura. Sabe por que eu dou bastante? Ah, por quê? Porque quando você tem, você não gasta, velho. Quando você tá fudido, muitas vezes ninguém quer dar pra tu, velho. Mas aí, quando você tá bem, ninguém quer cobrar de tu. É um negócio muito louco, velho. É verdade. Mancha? Mancha? É verdade. Você vai num lugar, aí os caras não querem. Não, não. Você vai num restaurante, não, não precisa pagar. Porra, velho, eu queria que você fizesse isso quando eu tava com fome, sem lugar pra comer e sem dinheiro, velho. Agora eu quero pagar. Agora eu vou pagar, tá ligado? Agora eu vou pagar, cara. Agora eu vou pagar, tá ligado? Mas o computador, né? Não é? É, eu ouço, velho. É que esse negócio, o dar e receber é um negócio na vida que eu acho que é um negócio mais complicado na história. É. Tipo, você não sabe até que ponto você tem que dar e até que ponto você tem que receber. É, mano, é duro, velho. Não tem uma regra. Tipo, assim você dá, assim você recebe desse jeito. É. É tudo estranho. Quem dá, recebe. Quem recebe, não quer dar. É exatamente isso. É. É que... Às vezes, por exemplo, a pessoa que recebe, em vez de aprender a lição que ela recebeu, então ela vai agora passar a dar, ela não dá. É. Ela segura. Que é o que eu falo. Às vezes você ajuda alguém. Ah, acho que você ia falar que é o que eu faço. Não. Eu ia falar assim, às vezes você ajuda alguém. Aí a pessoa fala assim, nossa, quando eu puder eu vou retribuir pra você de volta. Eu falo pra mim, não, velho. Eu tô suave. Vai retribuir pra alguém que precisa, tá ligado? Não é? Exatamente. Se você tá dando, é porque você tá podendo, né? Dar, por exemplo. É. E se eu tô dando, é que a pessoa tá precisando, não é? Sim. Aí, quando ela não puder dar, ela dá pra alguém que tá precisando, velho. Eu não sou banco, né? Banco que faz assim. Ele te dá e depois ele pega mais, né? Quando você estiver bem. Quando você estiver... Quando você estiver bem, ele vem e pega mais, velho. Exatamente. Eu não quero mais, não, velho. Por exemplo, se eu faço alguma coisa pra você, Galo. Aí você fala, ah, eu vou te pagar. Tá. Vamos supor. Aí eu falo, pô, mas... Não vou te pagar nada não, Lindinho. Não, não. Por exemplo. Hipoteticamente. Não vai direta não. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Aí você fala, eu vou pagar. Eu falo, não, mas se eu receber de você, talvez até mereça, mas se eu receber, eu não trabalhei pra você, não vive a trabalho. É. E se eu não receber, eu não fiz na amizade? Tá. Você, qual você acha que eu tô falando besteira? Eu não sei. Se eu não receber, é na amizade. Eu não sei. E se eu receber, virou um trabalho. Eu penso assim. De certa forma, é assim, né? Então... Tem um pessoal que tá aqui falando pra eu sair do FIFA. Eu não vou sair do FIFA, velho. Vocês estão narrando e não estão narrando? Eu tô treinando falta. O que vocês estão fazendo? Eu e o Lilian tamo numa sinuca sem fim aqui. Então. Mas era pra vocês que tá narrando, né? Mas a gente tá narrando também. Tamo narrando. Ó, 11 a 10. Que jogo. Aí, então você direciona aí a sua reclamação com os dois, velho. O pessoal tá reclamando aqui, velho. Eu ainda tô fazendo companhia, velho. Eu ainda tô fazendo companhia. Ô, louco, Lindinho. Você vê se você tá querendo jogar aqui em vez de narrar, Lilian. Nada. A gente tá narrando. Você viu que ele ainda vai querer me cobrar um dia, né, Lilian? Você viu, né? Você viu. Por esse serviço de péssima, velho. Qualidade, velho. Eu quis justamente falar que é na amizade, por exemplo. Ah? Se você faz... Na broderagem. Não é. Se você comprar, não é na amizade mais. Não é, não é. Você pode continuar sendo amigo? Pode. Mas já não... Você prestou serviço já, né? Exatamente, velho. Exatamente. Tá vendo, Lilian? Nunca cobre nada de mim. E também nem de mim, viu, Lilian? É. Tá. Sou vaga bom. Então não vou cobrar, não. A não ser que você me faça um grande calote, né? Ué. Não é impossível isso. Jamais, jamais. É impossível. Você tá tendo pra emprestar uma grande quantidade? Não. Então não tem como passar um grande calote, velho. Ah, é. 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 Não é? É. Não, mas sei lá. Às vezes você pega alguma coisa minha e não devolve nunca mais. Ué. Tipo minha conta de Minecraft. Ué, mas... Eu ia ficar... Eu ia ficar pá. Você ia? Eu ia. Porra, Lilian. Caralho, velho. Minha conta... Sua conta de Minecraft tem quantos anos? Nossa, tem. Eu acho que oito, velho. Não, é raiz, né, velho? É. Caramba. Você deve jogar muito. Eu tô... E me disseram que vale uma grana porque se chama Ovelha. E é um nick raro, segundo. Ah, é? Ah, é? É. Se chama Ovelha. Deve ser caro, velho. Porque é um nick bom e comum. E, tipo assim, é simples, né? É. Eu queria me chamar Ovelha no Minecraft. Caramba, Lilian. É. Vou emprestar essa conta aí. Quer vender? Não, 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 não. Você não venderia, Lia? Não, Lia. Mas sabe quanto? Uns oito mil? Nada. Qucientos reais. Porra, ô, 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 ô Lindinho. Começa abaixo, Lindinho. Você não sabe negociar não, hein, Lindinho. Não, não. Eu tô perguntando quanto. Ué. Oito mil, Lindinho. Oito mil. Olha, agora é oito mil. Se eu quiser jogar Minecraft, eu jogo o CSGO 1.6. Tá de brincadeira, velho. 11x10, hein? Tá pelo menos dar tiro. Ah, joga Roblox, então. Minecraft com tiro. Roblox parece que é legal mesmo. Vamos jogar Minecraft um dia? Vamos, bora jogar. O que tem pra fazer? O Presti paga um servidor, sabia? Ah, é? É. A Sandra lá, o Presti paga. É zoeira, galera. 1.6 é top de linha. Vou até sortear uma skin do 1.6 depois. Não tem skin no 1.6, não, velho. Ah, não tem? Não tem. Então eu sorteio do CSGO mesmo. Voltou, voltado. Como é que tá o jogo aí? Ô, Gal, vamos jogar 1.6 qualquer dia? Vamos. Vamos, vamos. E a gente vai jogar também o Blues TD, né? Sim, você tem que pegar o level 20. Vou pegar. Demora umas 3 horas, gente. Então... É? É. É um jogo que é banana, macaco e banão. Nossa. Vocês colocaram o nome nos macaquinhos também? Porque eu coloquei uns nomes. Eu falei que era um, era o Zé Mostarda, né? Tá. Eu coloquei o nome do pessoal do CS. Tem o KNG, né? Tem, o Taquinho, tem o professor, tem o coach. No caso do Co-op vai ser um contra... Cabe um contra um? Não. No caso, no Co-op, a gente tem que resolver os desafios do mapa junto, entendeu? Que vai ser um problema. Ah, juntos? Juntos. Nossa, vai ser legal o Taquinho. Vai, vai, viu, velho? Nossa. Entendeu? Aí é que tá a graça. E parece que se um errar, ele meio que ferra o rolê de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Tipo assim, os 4 tem que ser meio que inteligente, velho. O BT vai estar nesse rolê? Vai, vai. É 4, né? Ah, é os 4, né? Mas, por quê? Será que o BT vai voltar melhor no CS, velho? Porque ele fez uma espécie de bootcamp individual, né? Não vai nada. Bootcamp individual não ajuda ninguém. Eu faço isso há 4 anos. Ué, mas você melhorou, lindinho. Ah, melhorei agora, né? Porque eu parei de jogar outros jogos, só tô jogando CS. Você parou com o Stardew Valley, né? Você era pro player de Stardew Valley, velho. Eu tinha a fazenda... Eu já fiquei top 1 na lista de fazendas mais cara. Nossa, velho. Sem botar dinheiro. Não, sem botar dinheiro. Nossa, velho. Sem botar dinheiro. Lembra que eu jogava? Aí você me chamava pra fazer a rinha, eu saia do game. Você tava acolhendo... Aí você tinha que estar acolhendo os ovinhos e tal. Ovinho. É, então. Caramba, hein, lindinho. Jogava direto, né? Você mudou, hein, lindinho. Agora eu sou full CS. Olha... Cara, ó, a gente fala brincando que eu fiquei desumilde. Eu não acho. Eu acho. De verdade, não, não, não. Eu não acho. Eu tô falando sério. Você falou sério? Mas por quê? Ué... Eu não mudei em nada, Galvão. Só de você querer saber o porquê eu acho que você é desumilde, eu não acho que você é desumilde. Você não tá aceitando, ué, não é? Tem que aceitar as críticas, né? A pessoa humilde, ela aceita, ela vai... Né? É. Então eu vou aceitar, então. Ué. O que é meio pá é o WhatsApp dele com o manager, né? É. Cara, eu mandei... O lindinho passou mal aquele dia do Twitch Rivals. Eu mandei mensagem no WhatsApp dele. Apareceu assim... Esta conta é uma conta comercial. Eu mandei no sábado. Foi me responder na segunda-feira. Horário comercial. É um absurdo isso. Posso explicar? Eu não quero nem saber, meu tio. É um absurdo, cara. É um abs... Pode? Ó, a conta aí é comercial. É. É comercial. Você tem razão. Então, dá pra você ter dois. Você abaixa o Web Business. Você pode ter dois. Um pra você fazer, por exemplo, pra live e outro pra sua família. Tá. Eu tô no da live, então. Eu não tô no da família, então. Você tá no da família, Gal. Não tô. Não tô. Gal, o Buzilis é da família. E aí você responde só no horário comercial. Lembra que eu vazei o meu WhatsApp? Tá. Ele ficou pra os negócios. E eu deixei esse. O Buzilis é o contrário. É. Virou pra família. Eu adicionei o joguinho da minha família lá. Você tá no da minha família. É. Aí você falou. Aí já respondi uma coisa. Aí você falou. Só respondeu na segunda. Sim. Por que eu não fui na Twitch Vivals? Eu não fiquei com febre no sábado? Ficou. Ficou. Eu só consegui abrir meu olho e parar de tomar remédio na segunda. Agora você vai pedir desculpa. Agora você vai pedir desculpa. Não vou, velho. Você tá se drogando, gente. Papo é esse de abrir o olho. Só consegui abrir o olho na segunda, velho. Eu bati quase... Eu bati 40 de febre. 39 de febre. Será? Eu fiquei... Gal, sábado, você acha que eu fiquei em casa? Eu fiquei tipo como se fosse internado. No hospital. Aonde? No hospital. No hospital? No Sameb. Sério? Tô falando. Tô falando. Caramba, lindinho. É. Aí a minha mãe até pensou em pagar. Só que sabe o quanto que tá. Olha o maior figote, velho. Meu amigo. Uma consulta no hospital tá caríssima. Uma particular. Eu sei. Eles estão metendo a faca por causa do Covid agora. Você tá sem plano de saúde? Não tenho. Não tenho plano de saúde, não. Porra, vô. É bom fazer, né? É. Vou ver se consigo ajudar nisso daí, velho. Eu fiz, velho. Boa. Porque agora tem a Gaulesa S.A., né? O Brecht abriu uma empresa. Ah, é? O Brecht? Aí dá pra pegar plano de saúde corporativo lá. Porra? Pode, né? Eu vou. Eu aceito aí se der pra... Alô, Brecht aí, ó. Alô, Brecht? É ok, mano. Fui fazer plano de saúde agora, no final do ano passado. Vocês estão dando cesta básica também? Só pros pobres, tá pobre? Uhum. Aí, Lintinho, tá vendo? Tá vendo? Não dá pra confiar em você, Lintinho. Mas eu tô, pô. Tá o quê? Tô com o pobre. Olha, Lintinho. Alô, Lintinho. Que isso? Ô, vou... Gal, Lintinho. Ó, as pessoas me confundem com você e até você me confundem. Eu não sou gaulês, não. Eu não sou gaulês, não. Aham. Olha. Você é pobre de espírito, né? Você é pobre de espírito. Foi aí. Foi aí. Não é? Aí foi a mais, né, Lintinho? Foi a mais, velho. O Liminha fazendo quatro horas de live, aí já tá como? Grandão, velho. Já tá grandão. O Liminha, o Liminha, o Liminha, eu fiquei sabendo, Lintinho. Eu fiquei sabendo que o Liminha mandou trazer um carro lá do Japão, tá ligado, velho? Que agora ele entrou na faculdade. Sabe aqueles carros do Veloz e Furioso 3? O Tóquio Drift? Nervosão, né? Nervosão. Ele mandou vir, velho. Tá vindo, velho. E não tá vindo de navio, não. Tá vindo de aéreo, lindinho. Cara, o Liminha, por ser... Eu acredito que o Liminha gosta de tecnologia, né? O pessoal tá falando aqui, 400 conto no cabelo, lindinho. Ah, mas foi uma vez só, né? Uma vez só. Eu falei, foi a coisa mais louca, assim, que eu fiz, foi isso aí. A outra foi dar um tirado pra minha mãe, mas aí é diferente. Humilde. Humilde, humilde. Mas pra mim, eu acho que isso foi o mais louco. Porque é o que você falou. O resto, por exemplo, o fone, os negócios, você vai ganhando, né? É, vai. Não vai? É, brincão. Agora, que eu gastei mesmo, só que eu peguei dos prime, da molecada aqui. Ah. Foi isso aí que eu fiz. Mano, 15 a 12 mil. Tão falando que você tá com faquinha de 5 mil. Eu peguei num site, ganhei também do site. Tá. Só que eu já dei pra morso. Ih. Eu dei a faca de 5 mil. Tá aí, ó. Tá aí. É. Não. Porra. Ouça isso. É. E ainda na dúvida de ficar chupando o dedo, mas eu faço sem esperar em troca. Você vê como tem um bom coração. Você sabe como é que eu sou, Galo. Olha. Eu sou o sujeito homem. Você. Como os meninos do rap. Você gosta de rap, lindinho? Cara, eu gosto de batalha de rap. Tá. Agora, isso que você escuta, eu acho... Porra, Marinho. Você não curte, velho? Eu não curte. Aquele dia lá que eu fui no show do Crioulo, você não curte, então, Crioulo? Não, não. Eu gosto de batalha de rap porque é tudo ao vivo. Ué, Emicida. Emicida é campeão das batalhas de rap. É, então. Sim, sim. Mas eu vejo os vídeos dele na batalha. Tá. Ué. É a batalha da aldeia. Já já alguém tem entrevista, hein, Galo? Será que um dia leva o lindinho na batalha da aldeia, velho? Ô, é pertinho aqui de casa, Galo. É? Eu nunca fui. Vamos, tia. Agora no Corona não dá, mas um dia... Ô, eu conheço alguns caras hoje em dia pela internet. Sim. Sendo que é 10 minutos daqui de casa. Então, você tá ligado que o dia que você for lá, os caras vão fazer rima com o seu nome nos caralho, né? É, esse cara vai... Acho que eu vou tentar meter uma rima lá também. Eu já faço rima. Eu vi. Outro dia chegou um clipe aí de você rimando, velho. É, só que não tem a mesma força deles, não. É que você tem que pensar, tipo, a palavra... É que você tá começando. É que você tá usando, tipo, pensando primeiro e tentando achar rima. Você tem que pensar a segunda e achar rima com a primeira, entendeu? Mete uma... É, uma técnica, né? Tá 15 a 13, tá pra acabar. Hoje eu acho que o dia foi positivo. Tem como um pedido especial meu? Vocês atenderiam? Ou assim. Ué, e se eu fizer um pedido? Não, mas depende, né? É, não, é, lógico. Você precisa falar pra ficar peladão. Não, não, não. Cara, ó, eu gostaria que o Liminha fizesse um beatbox e o Lintinho fizesse umas rimas rápido e fácil sobre o dia de hoje de vocês, velho. E a transmissão, ué. Nossa, Liminha. Você sabe fazer o beat? Eu quero o beat do Spike. Qual que é o do Spike? Meu Deus do céu. Pega leve, Lintinho. O Liminha tá aprendendo, velho. Faz pra ele, faz pra ele pra ele pegar a mão, ó. Ó, faz você, faz um beat. Deixa eu ver como... Tá vendo, Lintinho? Você não é mais humilde, velho. Você fala... O cara fala que não sabe, aí você já af, af. Tá vendo? Não, não, beleza, beleza. Tá vendo? Agora você é artista. Se tiver errado... Eu não. Eu tô com medo de fazer alguma coisa e você me julgar. Você vai julgar meu beat. O Liminha vai fazer o beat. Tá. Vou tentar. Tá. Deixa eu aumentar o Liminha aqui, peraí. É aquela música lá, esse daí? Vai, tava bom. Dá pra rimar. Tá, tá. Então vai, tá. Vai, então vai. Salve, galera. Tô aqui com o Liminha. Tô fazendo uma narração. O Gal foi arrumar o dente. Por isso... Então, mas... Tá. Vai, então vai. Salve, galera. Tô aqui fazendo uma programação. O jogo tá rolando. A G2 está tentando descer a time vitality. A time vitality está treinando muito na Europa. Mas tá jogando mal. Tic, 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 tic. Tá, tá. Tá, eu e o Liminha estamos transmitindo o campeonato. Tem que ir mal. Eu esqueci que tinha que ir mal. Vai, vai de novo. Tá, vou começar de novo, hein. Mas pega o refrão, tá? Tipo, quando eu passo o tic, 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 tic. Você tem que já estar encaminhando o outro, tá? Tá. Um, dois, três. Tic, 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 tic. Tô procurando fazer o melhor pra você. Daqui a pouco o Liminha vai pra entrevista com o Carva. Vai ser uma entrevista muito boa. Depois de um dia como esse. Um dia produtivo. Um dia novo, um bom dente. E a gente tá sempre na serpente. A vida é muito fácil. É só você ser feliz e se divertir com seus amigos. Cada um tem o seu rigo. Cada um tem o seu rigo. E vai se lavar todo dia. Tá, meu irmão. Pão, 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 pão. Tá. Nossa Senhora. O Liminha, ele tá, velho. Você vê que ele tá aprendendo, né, velho? Tá mais, tá mais. Tá mais, ó, velho. Tá mais. É quase o que eu esperava, viu, velho? Caramba, é difícil. E você tomou até uma puxada de orelha do Liminha. Tipo, na hora do refrão, você que tá atrapalhando, velho. Ô, mas é muito difícil fazer improviso, Galo. Nossa, não sei como os caras fazem aqueles negócios lá. Será que eles não pensam antes, não? Tipo, umas sacadas, assim? Cara, eu não sei, viu, velho. Eu acho que eles têm uma sacada de emergência. Uma sacada de emergência. Tipo, deu branco, eles já têm, tipo, pamonha com... Cegonha. É. Nossa, é difícil, velho. É difícil. É muito treino, velho. O pior é que tem que fazer sentido. Não é só você fazer duas palavras igual. E vocês já viram? Vocês já viram uns vídeos que os caras, eles vão tentar falar um negócio, mas aí eles falam um negócio que é ruim pra eles? Tipo, eu vou te mamar, né? É, é. Já viu, né? Erros. Erros, né? O cara, ele vai fazer a rima, só que a rima, ele... A rima, ela não sai do jeito que ele esperava, né, velho? Não sai, não sai. Porque ali você tem que meio que falar o que você pensa, né? E muito rápido, velho. E é um perigo isso, velho. Nossa. É muito atufalho, né? É, é muito atufalho, velho. É muito atufalho, velho. Nossa, imagina. Você tem que falar tudo que vai vir na sua cabeça, Aliminha. Esses dias eu falei na live, tipo, eu ia falar... Olha a bocola. E eu falei outra palavra sem querer. É, eu vi. Imagina que você tinha uma palavra que dava ban. Então, velho. É. O cat, né? É. É, eu vi. Eu tava aí, então. É, às vezes você troca mesmo, é... Claro. O velho Vamp esses dias falou, né? Que ele tava querendo ver pesadelo na cozinha, né? Só que ele trocou o O por outra coisa, velho. Nossa, ele falou isso mesmo? Falou, falou. Falou. Ah, mas depois que vazou o X-vídeo, né? Aí... Ah, então. E é uma frase forte, né? Pesadelo na cozinha, né? Com outra letra ali no lugar do O. Calma, mas aí fica... No lugar do A, né? É, é. Troca o O pelo U, né? Nossa. É, é, então. Nossa, que caralho. Fica muito feio. Fica muito feio, velho. Eu achei que tinha trocado o último. Não, não. Nossa, velho. Agora que tem. Então, velho. Nossa, velho. É, velho. Fica muito feio, velho. Nossa, VVV do céu. É, muito duro, velho. Eu achei... Eu também pensei, lindinho. Tipo, da primeira, no pesadelo, né? Mas não é no pesadelo. Não, não é no pesadelo. É, na cozinha. Não, não. Eu sabia que era na cozinha, mas lá no último O. É. Ah, é. Também. Pode ser, né? Cozinha. Aí, lá no último ali, né? Quer rimar, Liminha? Você é bom? Nossa, eu, pra escrever poesia, eu tinha que ver na internet. Você já escreveu poesia, Liminha? Eu tentei um dia. Você tem aí, fácil? No computador ou na mente? Nossa, eu... Nossa, eu que eu... Nossa, eu acabei de lembrar quando eu fazia tirinhas do Capitão Cueca. Tá. Também. Mas eu perdi tudo. Eu me interessei na poesia, né, Liminha? Lindinho. Nossa. Eu tenho uma poesia aqui agora. É. Vou tentar, então. Tá. É. Pode ser pro Tarique? Eu gosto do Tarique. Tá. O Tarique é como um pirata. Um pirata que come goiabada. A goiabada fez um estrago que comeu o seu abalo. Por isso eu digo pra você, meu rei. Ele não acerta um spray. Caralho! Amigo! Caralho! Fala dele, velho! Caralho! ABC, CD, CD! Meu amigo! Nossa! Meu amigo! Fala dele, hein, velho! Que final foi ele? Eu não esperava esse final, não, velho. Dá um ótimo dia, viu? Parecia que não ia ter, até. Parecia que não ia ter, velho. E foi ele também que já fez a rima que você queria, né, lindinho? Já meteu a rima ali. Caramba! Uma lenda, velho. Forte, velho. Se fosse uma batalha de rima, o Tarique tava fudido, velho. E vê que, tipo, no meio eu não falei nada sem sentido. É que eu tava tentando pensar no final só. Eu não sei como ele ia devolver essa daí pra tu, não, viu? É? É, ia ficar difícil pro lado dele, viu? Ia ficar difícil, velho. Você tem que ir falando enquanto vai fazer, encaixar lá no final é muito difícil, né? É difícil, velho. E não pode encaixar com qualquer coisa, né? Pô, tem umas rinhas da BDA, né? Que é a Batalha da Aldeia. Você já tá falando até a sigla? Nossa, eu vejo bastante. Pô, os caras é muito brabo. Mas isso é uma associação? Parece que é ensaiado. É? É, BDA é Batalha da Aldeia. É um grupo. É tipo FIFA e tal? É a FIFA do... Da rima. Da rima. É. Caramba. Os caras é muito bom, né? É muito bom. Se vocês assistiam uns lá, os caras fazendo, você não acredita. Como o cara pensa daquele jeito? E tá no OT aqui, né? Tá, T7 aqui. O jogo tá bom, velho. Caramba. O jogo duríssimo. Duríssimo, velho. E eu nunca mais vou esquecer esse jogo, não. Porque tá muito bom mesmo. Tá? Tá. Esse jogo aqui vai ser guardado, né? Cada detalhe dele. Cada detalhe. O primeiro jogo que vocês transmitiram sozinhos na tribuneira, velho. Caramba. Agora que eu piquei. É? Nesse Serc não era melhor do que tá jogando hoje em dia? Era. Era. Ele já ficou melhor, né? Serc? Tipo, quando ele apareceu, parecia que ele era tipo o Zaylu. Parecia assim? Serc? É. Porque acabou de fazer 3 kills no round decisivo. Rapaz, sabe o que eu falei mesmo? Em cima do próprio Zaylu. Ah, é? Ele mesmo, velho. Ele mesmo. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Mas ele parecia que ele tinha mais... Ele ia ser um Zaylu, assim. Porque o Zaylu disparou, né? O Simple também. Tá faltando time, velho. Tá faltando time pro Serc e o Brise. O JKS, tá ligado, velho? Não, não precisava nem... Ah, tá. Você tá falando... É, os caras que tá querendo chegar, tá ligado, velho? Entendi. Ele tem essa estrela. É, se os caras juntassem essa rapaziada, velho, ia dar um abalo, velho. Ia ser muito difícil, velho. Nossa. Você viu que o Tipo é o jogador mais caro, né? É. Porque... É o mais... Ó, tem uns times que o cara já entra, mas ele já entra merecendo um time melhor, tá ligado? O Nico já tá assim na G2. O JKS já tá assim no Call, tá ligado? Ele já entra, ele vai pra um time melhor e na estreia dele ele já tá precisando de um time melhor, velho. Nossa. E a Face não vingou, né? Ainda não, velho. Ainda não. Eu acho que se os caras juntassem Nico, JKS, Twist, Brise e Serk, podia entregar os troféus, velho. Podia entregar os troféus, velho. Forte meme, hein? Podia, mano. Era hippie, velho. Era hippie. Aquele loirinho da Astral joga muito também, né? Joga. Joga. Era muito hippie, velho. Nossa. É a 3 Lurk nada, velho. O JKS, muitas vezes o cara nem quer ser Lurk, mas ele sabe que se ele morrer acabou, velho. E aí o cara ele fica mais pra Lurkia, tá ligado, velho? Ele nem quer, ele nem quer ser Lurk, mas ele já sabe que se ele morrer no começo do round acabou, velho. E por que que não monta esse time? É muito caro, né? É, contrato, muito contrato. E aí, e sei lá, às vezes eles não são amigos também, né? Ah, mas às vezes tem umas confusões no debatidão. É, exatamente. Não sabe o que rola na salinha. Que salinha? Quando tem campeonato, né, que ia todo mundo, acho que tinha uma salinha antes, né? Ah, tinha sim, sim. Ah, mas se juntar pra... Porque eles ganham dinheiro, não ganha? Ah. Se juntar pra jogar, joga, pô. Não tanto quanto streamer, mas ganha. Ó, eu jogaria com o Wave no mesmo time se fosse pra gente arrebentar. Tá. Mas já que é só pra levar esse porro de graça, eu não vou, né? Agora, se fosse pra arrebentar, eu iria. Então, eu acho que depende do que eles querem. Quer ser campeão? Então, junta. Mas é difícil juntar, velho. Porque é difícil, velho. Aí tem que juntar. Aí tem que achar o cara que vai conseguir juntar, né? Sim. Hoje em dia, não é mais um rolê da pessoa querer jogar com alguém. Hoje em dia, é ver se aquela pessoa que você quer jogar com, como é que tá o contrato dela. E aí, como é que tá o seu. E aí, quem que vai comprar aquele... Olha aí, ó. O rolê do próprio MIBR, que hoje é o KNG e tal. O rolê do Tem Um Plano. Os caras querem jogar junto e eles estão tendo problema pra arrumar um time pra eles jogarem junto, velho. Sim. Entendeu? O KN, né? É. Hoje em dia, velho, vai ter que ter... Tem um especialista, aí tem o RH, aí tem o psicólogo, aí tem a entrevista. Principalmente na Europa, né? Na Europa, é. Na Europa, não se brinca. Na Europa, não se brinca. O cara guarda até CZ, viu, Liminha? Né? Guarda tudo, né, mano? Olha aí. Impressionante como é que eu jogo o europeu. Smoke no bolso. Tá certo, né? É, 300 dólares é, Smoke. Você vai ficar... Você fica jogando 300 dólares fora? Não, hoje não. Antes eu comprava uma arma errada, dropava no chão, comprava outra. Mas hoje em dia eu... Hoje eu não dropo assim, não. Acho que aqui acabou, viu? Aqui acabou. O Serk... O Iran... Eu nem vou falar pelo Iran, mas o Serk, ele não perde esse round. Pode ficar olhando. O cara que você crucificou aí, Liminha. O Lindinho, quer dizer. Acabou, acabou. 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 Não, ele joga muito, mas parece que ele jogava mais. O cara já tá esperando ele, ó. Nossa. Já foi. 19,16. Um dia duro pra Vitality, viu? Um dia, 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 um dia.